Eu vi você mexendo no cabelo e dando um sorriso Na tela do meu celular quase perco o juízo Paralisado, fiquei apaixonado Eu dei logo um jeito de stalker, mandei joinha Comprei uns seguidores pra impressionar a blogueirinha O moleque do morro, ela famosinha E daí eu vou te trazer pra mim O famosinha vem curtir meu coração O famosinha dá like aqui que eu tô gamadão Eu não quero nada, se você pode crer Eu só quero você O famosinha vem curtir meu coração O famosinha dá like aqui que eu tô gamadão Eu não quero nada, se você pode crer Eu só quero você Logo um jeito de stalker, mandei joinha Comprei uns seguidores pra impressionar a blogueirinha O moleque do morro, ela famosinha E daí eu vou te trazer pra mim O famosinha vem curtir meu coração O famosinha dá like aqui que eu tô gamadão Eu não quero nada, se você pode crer Eu só quero você O famosinha vem curtir meu coração O famosinha dá like aqui que eu tô gamadão Eu não quero nada, se você pode crer Eu só quero você O famosinha vem curtir meu coração O famosinha dá like aqui que eu tô gamadão Eu não quero nada, se você pode crer Eu só quero você Eu só quero você Eu só quero você O famosinha vem curtir meu coração O famosinha dá like aqui que eu tô gamadão Eu não quero nada, se você pode crer Eu só quero você O famosinha vem curtir